O adversário tem de sentir que nós queremos ganhar o jogo deste primeiro e segundo jogo. O adversário tem de sentir que nós queremos ganhar o jogo deste jogo. O adversário tem de sentir que nós queremos ganhar o jogo deste jogo. Claro que o Botafogo consegue fazer com que eu conheça os lugares mais diversos do mundo. E o legal é que a gente veio no avião com o time, com o Lucas Perri no banco de trás, com o Douglas Borges no banco de trás, com o Tiquinho Soares no banco de trás do avião. O time todo, todo mundo animado. E a gente veio para cá para ver o Botafogo ganhar, levar esses três pontos. Eu sou a Bia, eu moro aqui em Trujillo, vai fazer um ano e meio. Enfim, eu estava com muita saudade de assistir o jogo do Botafogo. Quando eu soube da oportunidade de jogar contra o Vairro, eu comecei já a minha oração. A gente não tinha oportunidade de jogar contra o Universitário, porque eles estavam no mesmo pote que a gente. E aí agora se deu a oportunidade do Botafogo vir para Trujillo, uma coisa completamente distinta. E por coincidência, ou eu costumo dizer que é sorte, eu vou estar aqui nesse momento, morando aqui. Podendo receber vários amigos que eu conhecia lá no Rio. Trazer eles aqui, mostrar para eles a cidade e ter uma experiência muito boa aqui. Tomara que a gente saia com os três pontos que a gente quer. Boas graças. Boas graças, amigos. Boas graças. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.